Eu vou apresentar para vocês um loft super bacana, descolado na melhor localização do Itaim. São 167 metros úteis, uma sacada incrível, duas suítes super espaçosas, três vagas e um pé direito sensacional. Gostaram? Entre em contato comigo. Eu sou o Jorge e você está na Agulha no Celeiro. Tchau.